Bem-vindo a 8, meu nome é Tadeu Veiga. Olá, eu estava aqui pesquisando a respeito daquilo que o SDI nos ajuda, que fala muito de como a gente reage às situações de conflito do dia a dia e como que a nossa reação também interfere na reação dos demais. Isso é assim, é difícil você buscar um exemplo real, e aí eu estava pesquisando e encontrei esse vídeo, que na verdade é de uma pegadinha, se chama Pillow Fight Prank, que acabou que consegue sim representar muito daquilo que a gente trabalha nesse workshop. Eu vou colocar o link aí nos comentários, eu não tenho direitos autorais nenhum sobre esse vídeo, então eu coloco os créditos todos, mas olha que interessante, né? Então, o rapaz anda com dois travesseiros, bom, dá uma olhada aí e vê como é que funciona essa pegadinha, tá bom? Vamos assistir juntos aqui que é muito legal. E aí, isso é o que acontece no dia a dia, né? As pessoas vêm com uma atitude, às vezes, que nos surpreende, e a gente acaba que, às vezes, até sem querer, acaba entrando em um conflito, né? A gente entra nessa guerra de travesseiros aí, e quando a gente vê, a gente não está focando mais nem no problema, né? A gente só foca mesmo em querer se defender, querer afirmar uma posição, e é isso que o SDI fala, né? Cuidado com as suas reações automáticas, né? Procure gerenciar e controlar as suas reações. E aí a gente fala, mas e a nossa reação, então? Acaba influenciando na reação dos demais? Olha que interessante o que acontece com esse rapaz aqui, como que ele reage e o que acontece depois. Depois continua, ele foi o único que conseguiu desmontar, né? Uma atitude agressiva, ou seja, a intenção do outro, simplesmente reagindo automaticamente. No caso desse rapaz, a reação dele foi automática, como os demais. A reação dele foi a mais correta pro caso, mas o que o SDI fala é que pra gente não deixar com base na sorte, né? Pra que a gente realmente identifique essas situações de conflito e que a gente consiga, assim, gerenciar as nossas reações, né? Porque, sim, às vezes a gente vai precisar reagir de forma assertiva, né? Não necessariamente agressiva, mas a gente vai precisar, sim, defender os nossos direitos, defender uma posição. Então, essa é a questão. Não é a escolha automática, não é necessariamente errada, mas a reação correta é aquela que a gente para pra pensar e toma uma decisão. E aí segue a pegadinha, né? Com todo mundo reagindo da mesma forma, né? E termina, muito interessante, né? Encontrando uma pessoa preparada pra esse tipo de situação que é mais ou menos o que a gente espera desenvolver nas pessoas, né? Você andar sempre alerta. Vamos ver o que acontece. É isso, né? Então, obrigado por assistir. É isso que a gente vai tratar, basicamente, no workshop de SDI, aprendendo quais são as nossas reações automáticas e desenvolvendo autoconhecimento e autocontrole pra reagir corretamente nessas pegadinhas da vida aí, tá bom? Não entre em uma guerra de travesseiro sem que seja realmente necessário. E se você entrar numa briga, entre de forma consciente, tá bom? Eu vou aproveitar a mensagem final aí. Share if you enjoyed. Divida com seus amigos também esse vídeo pra gente poder levar pra mais pessoas essas oportunidades aí que eu tô oferecendo pra todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.